Que dá, mano. Pô, gato meio heradíssimo. Muito bom. Foi com quem vim? Correções malas. Eu e o Zika. No meio do nada, que homem do céu. A gente julgou essa. A gente julgou essa do outro lado, talvez. Eu nem sei o que eu faço. Como é que eu miro? Como é que eu caio? Opa, já dei uma no meio da boca lá, hein. Pode chorar. Que? Isso. Caralho, o Danilo veio a... Nossa, mas o Zika tava ali, viado. Tá bom pra mim. Ô, Zika, aí você me fode, hein. Você fica olhando agora. Ah, eu dei o tiro. Pra mim, eu dei o tiro no Zika e do nada eu morri. Pô, o Zika me deixou aleatório, mano. Porra, ele tava do lado, do lado do cara. O Zika me atirou. Tipo, eu dei o tiro no Zika, o Zika me atirou, aí eu morri, tá ligado? Ele deve ter dado o headshot. Não, mas um tiro só. Não, não, você tem duas balas, eu acho. Não, mas essa arma que eu tô falando, essa arma, acho que é um tiro só pra matar. Eu acho que é, eu acho que é um trabuco, tá ligado? É, olha lá. Olha o cabelo, olha o cabelo. Caralho, olha esse Danilo lixo, mano. Danilo tá camperando escondidinho lá, galera, falou mesmo. Agora ele tá correndo, tá indo pro meio do bunker. Agora ele tá correndo de novo, tá indo lá pra trás. Lá no fundo do bunker lá, galera. Caguetei, caguetei. Camper maldito. É, tem que... Vai, ô, búfalo camper! Búfalo camper. Tá comigo, Zika, bora? Tô, tô. Aqui, ele aqui, ó. Dobrou a esquina aqui. Já era, Danilão. Já era, querido. Já era, Danilo. Eu confiei, hein. Ai, ai. Ai. Ué. Nossa, Didi. Como assim, mano? O cara falou que drogou a esquina lá, velho. Então... Drogou. Ah, não. Danilo não vai ganhar essa porra, não, mano. Mas sim, eu confio, Danilo. Vai, Danilo. Meu! Pô, Danilo é pica. Ah, não. Danilo é pica. Que lindo. Danilo é pica. Danilo, por que você não jogou assim? Nossa. Essa seria a minha dupla, tá vendo? Vocês estão vacilando. Tem uma outra quebrada, eu achei que ele tivesse ido pra direita, entendeu? Ah, não. Eu tava olhando ali, tinha uma esquina ali. Pô, ele poderia ter tirado minha calça, minha cueca pra... O que? Cara... Eu tô... Ele chegando a todas as bojas assim. Mano, por que que o Danilo... Por que que o Danilo não joga assim no pub, velho? Ele é o escudo lá no pub. Pô, o cara matou pra caralho. O Danilo tem auxílio, né? É? Tem auxílio de mira, né? Eu não, não fiz nada, mano. Eu não jogou com o... Ah, Danilão. Danilão, Danilão. Tamo aqui, ó. Tamo aqui te dando elogio, mas você tá roubando o bagulho aí, querido. Humilde, hein? Ele tem auxílio, tipo, a mira já vai na cabeça, né? Ah, deixa lá. Não tem mais isso, eu acho. Sim, pô. Ó, tu também lhe matou uma focada aqui. Pô, tem que entrar na minha frente, Didi. Que? Piado. Ah, não pode ser. O bicho me acertou duas balas, não. Não tá puro, não. Meu Deus. Ele te matou também, Didi? Matou também, mano. Não, não, não. É... Eu dei um tiro só. Eu que matei o... Não, não foi tu, foi o Danilo. Eu que matei o Didi. Foi não, foi? Não, acho que foi o Danilo. Acho que foi o Danilo, mano. Fui eu, pô. Olha isso. Olha isso. Não, ele tá com auxílio. Ele deu um tiro só. É que controle é assim, ele... Tira o controle, Danilo. Danilo! A gente aqui te elogiando e você quietinha aí, roubando. Não é o seu filho da puta. Ah, seu merda. Não, mas eu que fui eu ali. Ah, Danilo. Aí, galera. Retira o Danilo God aí, mano. O cara lixo, mano. O auxílio porque tá de controle. Ô, Danilo, caralho, a gente aqui te elogiando, botando o maior pau. Que isso? Que desumilho. Não, tá, mas a mira tava no meio do peito da pessoa, tá ligado? Pra nós, no mouse... Nossa, caralho, o Danilo é muito humilho. Ô, Danilo, o tiro desconecta o controle, velho. Foi desumilde, hein, Danilo? Desumilde agora, hein? Não, mas ele vai... Não tem como, se ele mirar, ele vai direto, porra. Ele tem que desconectar. Ele tem que desativar isso aí na opção do menu lá, mano. Foi como? É, vai no teclado e mouse, porra. Igual você joga no pub lá. Os caras mó... Não, o que é a gente que o Danilo tava tirando o menu do nada, ele... Né? A gente jogando... A gente botando mó... Não, 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 não. Pô, foi bizarro. Ele já tava quase atrás da parede. Ele deu uma só, mano. Foi só uma no ouvido, rapaz. O mais engraçado é... Não, também vai na cabeça ali, ué, mas tá indo no peito. Cadê? 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 Tão, eu tô mirando no peito. Não, tô ligado. É porque, tipo, vai... Tem auxílio, tá ligado? Aí, tipo, a sua mira vai direto no cara. E essa arma é um tiro só. Tá marcado aqui pra mim. Mira livre assistida, é isso? Não, tiro não. É dois. Ó. Ó, Zika, ajuda eu. O outro que não matou, pô? Não, não, tem que dar mais. Quantas balas eu tenho? Eu não sei. Ah! Tem um urso aqui. É, eu dei um tiro no peito do Zika também, ele não morreu. Nossa, que almole um... Nossa! Ai, que simbucada! Que isso, que isso? Eu tô matando. Caralho, esses modos não são de mod. Acabou a bola. É, por isso é quantos são os balos. Tem munição no meio do... Sobrou o quem? Sobrou o Zika. Zika é God, mano. Achou aí? Zika tá sem barra, eu acho. Como é que eu me abaixo? Como é que eu me abaixo? Aperta o quê? Perdi alguma parede. Nossa. Nossa, ele errou. Nossa! Minha deus! Caralho, velho, que trauma, mano. Ele chegou no meu lado, bicho. Eu apertei o quê? Eu colhei numa parede, ele veio atrás de mim. Eu paguei... Pô, tinha que ter colocado três times só, o Vini. Não tem como, velho. Eu nem coloquei isso, mano. Nossa, mas... Ele é uma... Nossa, você é uma boa bonita, hein, Vini. Fala tu. Ele é uma... Todo mundo elogiando, pá, não sei o quê. O cara... Ai, do nada. Quietinho lá jogando, mano. O cara quietinho jogando. Não é, a gente sabe. Não, não fez de maldade, né, Daniel? Não, não fez de nada não, mano. Pra mim foi na maldade. Ó, aqui, titirinho. Aí tem um corredor aí, ó. Aí, ó. Tem mirado, tem mirado. O que é isso? Correram, correram. Vai, Danilo, deu mole, hein. Volta ali ainda. Dei uma. Estava no maior escurão. Vamo, vamo, vamo. Aí, tá aí nessa... Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Aí, de volta. Tá bom. Bonito, hein, garoto. Aí, tá ali, tá ali. Viu, viu, né? É, eu vim. Ah, não sou eu, não. O Zika vírus, tá do outro lado, velho. Ah. Nossa, dentro da lixa. Boa, cabelo. Ah, velho. O cara não chegou pro lado ali, mano. Tá maluco. Ih! Ah, Murilo, seu filho da puta. Só tem o Murilo, só tem o Murilo. Ah, Murilo. Ficou lá. Ele viu que eu tava atrás dele. Ficou lá e ficou atrás comerando lixo no merdinho. Ai, que pano, né? Eu dei ele uma coronhada no... Foi, foi maior sorte. Caralho, esse jogo é muito difícil, mano. Eu virei e errei a porta. Na hora que eu errei a porta, eu olhei pra você. Oi, Didi, como é que faz isso? Caralho. Aquele de braudinho no chão. É, tem que mirar perto do espaço. Ah. Ô, Paulo, vê no YouTube. No YouTube tem tutorial. É mais fácil que eu te explicar. Pô, esse modo é muito legal, né? O Gatumira também acho bem mais aí. Pô, o Gatumira é muito. Gatumira é muito. Acho que é o melhor. O Gatumira, dependendo do local, mano, fica topo pra caralho. Tem que ser bem escuro, tipo, a fábrica, assim, sei lá. Opa. Mas a fábrica já é meio manjada, né, mano? Acho que na esquerda tem, hein? Eu vou dar uma progredida aqui, Didi. Nada aqui. Errou! Ué? G, tem uma arma... Ah! Vacilo. Porra, boa. Dá uma progredida. Aqui, ó. Nossa, eu não consigo nem subir a porra, dá uma escada, bicho. Vai se fuder. Opa. Não, no corredor tem. Ah, tá, tá, tá. Ué, o Danilo, que? Ô, Zika, caralho, não fode. Caralho, não consigo nem andar, mano. Batei. Ah, tem dois. Ai, caralho. Nada, Paulo. É nóis. Correu pra... Opa. Ele vai, ele vai, ele vai na peixeira. Ele vai vir na peixeira. Deixa eu me distanciar aqui, porque eu não quero mais. Ele tá aqui atrás de mim. Ai, caramba. Atrás de você. Ah, eu tô... Acertei uma. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, cabelo, com a gente. Tô indo. Ah, errei. Agora é no soco. Tem outro, tem outro aqui com a gente. Ai, caramba. Ixi. Eu dei primeiro, bicho. Puts, mano. Boa, caralho. Porra. Puts, velho. Esse time joga demais. Esse time joga agora, joga só... Pá, na facada.